Espinhos da Vida Para que começar, tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar, mais motivo pro povo Com o que tanto já falou, para que recortar São palavras que só, me fizeram chorar Nos caminhos da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho E o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém E que conformadas são os espinhos que a vida tem Nos caminhos da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho E o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fiquem conformadas são os espinhos que a vida tem Fiquem conformadas são os espinhos que a vida tem Fiquem conformadas são os espinhos que a vida tem E se me encontrar um semana antes são os espinhos que a vida tem Fiquem conformadas são os espinhos que a vida tem E se me encontrar um dia com muita gente